Opa, tudo bem? Vamos lá? Rodar mais uma partidinha de Clash of Cold? Vamos ver o que a gente consegue dessa vez. O vídeo da semana passada foi o primeiro dessa série que eu não cheguei em primeiro, né? Não ganhei o Clash lá. Ah, uma hora ia acontecer, né? Falei pra vocês, tava dando muita, muita sorte. Vamos ver agora. Entrei num Clash aqui. Vamos dividir a tela. Ih, esse aqui tá só eu e o bot. Esse aqui é um bot. Tem uns bots que entram aí pra animar o jogo quando tem pouca gente jogando e tal. Vamos aguardar aí e ver o pessoal entrando. Às vezes demora. Ozzy. Faltam dois. Posso iniciar também, né? Puxa. Eu acho que esses dois são bots. Iniciar cheio de bot meio chato. Aí, começou. Vamos lá. Vamos ver o que eles vão trazer pra gente agora. Fastest. 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 Se for um Se for dois O close call to, o que que tem nesse caso aqui? Não entendi Ah, cada vez que um jogador Ganha dois jogos Ele ganha um set Então pera aí, esse negócio é mais complicado do que eu estava imaginando Com o set Vou colocar 7, zero Foi igual a dois O mais igual a um E não E mais igual a um 7 igual a zero, zero Muito bem, olha lá O cara resolveu também muito mais rápido que eu A menos da metade do tempo Vamos ver o que que ele fez aqui Ele trapaceou Olha lá Não, ele não trapaceou Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Que genial Esse aqui eu preciso explicar Vamos lá, vamos lá Eu dei a volta toda no negócio Olha aqui Que coisa E ele não trapaceou, não Não, ele jogou o jogo Vamos lá Deixa eu explicar esse negócio Que isso é importante Então Vejam só Trata-se de um campeonato de pedra, papel e tesoura Então quando você joga pedra, papel e tesoura Um dos dois jogadores pode ganhar ou pode dar empaque Esse campeonato é jogado em sets Cada set é uma melhor de três E o jogador que ganhar dois sets primeiro ganha Então imagina um jogo aqui que Deu empaque O jogador um ganhou Deu empaque O jogador dois ganhou Depois o jogador um ganhou Terminou um set O primeiro set Quem ganhou o primeiro set? O jogador um Aí começou o segundo set O jogador dois ganhou O jogador dois ganhou Terminou um set Quem ganhou o segundo set? O jogador dois Aí começa o terceiro set No terceiro set deu empaque O jogador um ganhou Deu empaque, deu empaque, deu empaque O jogador um ganhou Quem ganhou o terceiro set? O jogador um Então o jogador um ganhou o jogo Porque ele ganhou dois sets primeiro E aí eles dão esse resultado pra gente Desse jeito aqui Assim, tá vendo? E o objetivo seu era Lendo esse resultado Dizer quem ganhou o jogo Então o que eu fiz? Fiz o placar Fiz a conta dos sets aqui Pra saber quem ganhou o jogo Mas não precisa de nada disso Porque é o seguinte Quando alguém ganha o jogo O que acontece depois? O jogo acaba Então a última jogada aqui É a jogada de quem ganhou o jogo E foi o que o cara lá O Kite 1002 fez Olha só Que genial Ele levou Um minuto e 35 segundos Pra pensar nisso Se você der uma olhada aqui O código é bem simples E tal Mas ele até começou A escrever o código Não sei o que No meio do caminho Ele parou Pensou e falou Não, peraí Na hora que terminar O último jogador O jogador que ganhou A última rodada Ele é o vencedor Senão o jogo não teria parado Então é só ler Quem é o último Então isso é interessante Tem muitas situações Em programação Em que acontece coisa assim Em que você precisa parar Ler as premissas Entender as regras Porque no meio de tudo Tem uma única regra ali Que faz você poder ignorar Todas as outras É muito comum No dia a dia Mesmo fora do jogo No jogo acontece bastante também Vocês acabaram de ver Mas mesmo fora do jogo Acontece bastante isso De chegar a um requisito Você começa a entender Conversar com o cliente Tem um milhão de regras Não sei o que e tal Ah sim E tem esse campo aqui Que tem a soma Ok Era só isso que você precisava Já tem a soma lá E tal Não precisava fazer mais nada Então Fica de olho nesse tipo de coisa Aqui O cara olhou E realmente se deu Muito Muito bem Beleza? Deixa seu comentário aí O que você está achando Dessa série de Clash of Code Continua gravando isso aqui É útil É legal É interessante Valeu